Chora, paixão Até parece que não me conhece mais Tá querendo pôr palavras aqui dentro da minha boca Tá pensando que com isso você vai me deixar louca Não vai não Dessa vez não vai ser assim não Será que tudo isso ainda pode ser amor? Ou é pegadinha que o destino preparou? Quer desviar minha atenção Quer confundir meu coração Quer se fazer de bom Achando que é o tal É filho, é peço, é sem vergonha Vagabundo, descarado Seu cara de pau Seu cara de pau Fingido, dissimulado Mentiroso, descarado Não vem botar a culpa em mim Você tá errado Fingido, dissimulado Mentiroso, descarado Sabemos não é bem assim Você tá errado Chora, paixão Será que tudo isso ainda pode ser amor? Ou é pegadinha que o destino preparou? É desviar minha atenção Quer confundir meu coração Quer se fazer de bom Achando que é o tal É filho, é peço, é sem vergonha Vagabundo, descarado Seu cara de pau Seu cara de pau Fingido, dissimulado Fingido, dissimulado Mentiroso, descarado Não vem botar a culpa em mim Você tá errado Fingido, dissimulado Mentiroso, descarado Sabemos não é bem assim Você tá errado Papo encerrado Chora, paixão